Música 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 No, I don't have your phone No, your phone You can bring this This bar was for Albert Eu estou sentindo esta carta, eu compondo especialmente para ele. O que você está fazendo aqui? Mas a vida há que a gente fazer Eu não acredito que se tudo vai, se lhe fizeram Eu não acredito que se tudo vai, se lhe fizeram E eu não acredito que se tudo vai, O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Amém.